Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer Teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar E o tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá Por tua voz É É Os meus passos Leva-me Senhor Sem ti nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro só virá Por tua voz Por tua voz E confio em ti Leva-me Senhor Os meus passos Deus O meu próximo minuto Tudo é teu Tudo é teu Se não for assim Quero me submeter Quero me submeter Quero me submeter Se é teus planos Teus planos Amém Os meus passos Os meus passos São teus O meu próximo minuto É teu Amém Amém